Conta um pouco pra gente, Cazão, do jogo do qual você vai participar agora, semana que vem. Então, o meu contato com os povos indígenas, ele começou através da Moara Passoni, que ela foi a roteirista do Democracia em Vertigem. Ela está fazendo um documentário sobre, uma série sobre a democracia corintiana, nós o conhecemos, começou mal a falar, e ela tinha a ligação com os povos indígenas. E eu falei pra ela, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu não estava aguentando ficar assistindo de camarote dentro da minha casa as coisas acontecerem. E aí, eu comecei a participar com esse um, com esse outro, fiz umas três reuniões com todas as lideranças indígenas, todas elas ao mesmo tempo conversando sobre um evento que nós temos na cabeça, que são os jogos indígenas, uma coisa grandiosa mesmo, uma arena. Tudo isso, esse jogo que vai acontecer dia 23 de setembro, agora, 2022, ele começou, a ideia inicial era as Olimpíadas, os jogos indígenas. Mas aí teve pandemia, a coisa começou a mudar, começou a ter dificuldade, e nós resolvemos, eu dei a ideia pra eles, vamos fazer um jogo, vamos fazer um jogo. E a ideia foi legal, todo mundo gostou, e nós estamos nos empenhando pra mostrar, num jogo que vai chamar Sem Demarcação de Terra, Não Tem Jogo, Sem Demarcação, Não Tem Jogo, porque nós queríamos fazer uma coisa, uma analogia, marcando um campo de futebol, porque se você não marcar um campo de futebol, não vai ter jogo. E se não tiver demarcação de terras indígenas, também não tem o jogo da vida, deles, nossa, de todo mundo. Então, a minha ligação com os povos indígenas é muito forte, o meu compromisso com eles é a visibilidade, isso, todos eles, quando eu falava, na primeira reunião que eu falei assim, gente, o que vocês precisam? O que vocês mais desejam? O que é mais importante pra vocês nesse momento? Todos eles falam, não, pô, nós precisamos de visibilidade, as pessoas precisam conhecer a gente, a gente estuda, a gente trabalha, nós temos filhos, sabe? Nós não somos selvagens como a cidade pensa, né? Então, nós queremos mostrar, nós precisamos de visibilidade pra eles conhecerem um pouco mais a vida dos povos indígenas. Esse jogo de 23 de setembro é aonde, exatamente? Era uma aldeia muito próxima de Brumadinho, lá em Minas Gerais. 70, 80 quilômetros de Belo Horizonte. Então, é isso que eu tô fazendo, meu trabalho com eles é esse, Juca, é a visibilidade. Por isso que eu escrevo sobre povos indígenas, por isso que eu escrevi uma coluna no UOL ontem, porque faltou se discutir os problemas dos indígenas no debate de domingo. Então, eu vou sempre na questão de mostrar os problemas. E eu, cara, que nem eu fiz a coluna ontem, eu pensei, pô, eu vou escrever pela falta dos povos indígenas no debate, falta de discussão sobre os problemas indígenas, mas quem sou eu pra escrever isso? Eu não sei o que eles... a dificuldade, o tamanho da dificuldade e do sofrimento. Então, eu sou um cara que apoia os povos indígenas, mas quem tem que ter voz são os povos indígenas, são as lideranças indígenas. Por isso que a Célia Chacriabá, eu liguei pra ela, eu falei, Célia, escreve pra mim tudo o que vocês precisam, o que falta pros povos indígenas. E na minha coluna eu só fiz uma introdução, mas quem falou foi a Célia, Célia Chacriabá. Tudo aquilo que as pessoas leram na coluna de ontem foi uma liderança indígena fortíssima que escreveu. Eu só dei o espaço. Então, é esse o meu trabalho com eles, é a visibilidade. É, você tá fazendo uma coisa muito bacana, que é a seguinte, você tá usando o seu lugar de fala para permitir que o lugar de fala de outros interesses, de outras comunidades, possam transparecer por seu intermédio.